Qual é o estágio hoje da virtualização de redes no Brasil? Olha, hoje no Brasil a fase de traio, a fase de teste, ela já se encerrou. Muitas operadoras já fizeram seus traios, já fizeram seus testes, já avaliaram e agora começou a briga pela implementação mesmo. Então estão acontecendo as grandes compras dos primeiros sistemas virtualizados. Essas compras elas estão buscando o que? As operadoras estão fazendo suas licitações? O que elas estão querendo comprar nessa primeira fase? Elas estão querendo expandir a parte de serviços, então elas estão querendo vender serviços novos e conseguir novos clientes. Então basicamente hoje a primeira reação das operadoras é lançar serviços virtualizados para conseguir aumentar a planta de clientes, principalmente corporativos. Quando é que você imagina que o Brasil venha a ter uma rede comercial, que eu digo assim, uma rede virtualizada comercialmente, já que os traios acabaram? Olha, acho que a implementação, existem pedidos e pedidos de vários clientes para que já em 2018 tenha redes virtualizadas, já comece com esse movimento. O que muda com uma rede sendo virtualizada? A mudança acontece, você pode ver aqui inclusive no stand da NEC, porque nós temos o live demo aqui do que acontece, mas você consegue oferecer uma gama muito grande de serviços adicionais para o seu cliente final, seja ele residencial ou corporativo. A virtualização de rede é uma etapa. Nós também temos as redes definidas por software. O que tem de concreto de rede definida por software hoje aqui no Brasil? O que eu posso falar é que existem alguns projetos em data centers que usam essa questão de rede definida por software. Então, a questão de você colocar aplicativos ou questão de segurança firewall virtualizados, ele está acontecendo já, então os grandes data centers estão comprando isso aí já na versão virtualizada. O mercado corporativo aderiu às redes definidas por software? É uma questão de aderência, é uma questão de custo, é uma questão de você ter mais flexibilidade, é uma questão que ela não tem volta, é uma questão que vai acontecer de qualquer forma, porque é uma forma melhor. Quando a gente fala de rede, a gente fala de tráfego de dados e desses dados serem informações e das empresas terem que tirar dessas informações, negócio. Vamos falar do Big Data. Como é que vocês avaliam o Big Data? Como é que é essa coleta de dados? Como é que a NEC está trabalhando nessa área de Big Data? O Big Data, Analytics, é uma área que, comparado, hoje no painel, eu fiz uma comparação entre a tecnologia do século XX com a do século XXI. A economia do século XX foi baseada no petróleo. E a tecnologia do século XXI, a economia do século XXI, está baseada nos dados. Então, se eu fizer um paralelo entre o petróleo e os dados, eu diria que o IoT é onde eu coloco sensores e extraio dados de todo o ambiente. Extrair os dados significa extrair o petróleo. Extrair o petróleo significa as plataformas de extração de petróleo. Esses dados, eles precisam ser transportados para os reservatórios. O transporte de dados são feitos pelas redes de banda larga. No petróleo são os pipelines, então são os oleodutos. Então, os oleodutos se comparam às redes de banda larga. E os grandes reservatórios de dados, de petróleo, são os clouds, os storages. É a questão de onde são os dados armazenados. Qual é o papel do Analytics, então? O papel do Analytics é o seguinte. O petróleo bruto também não pode ser usado. E você precisa transformar ele em gasolina, óleo diesel, querosene. E cada um tem a sua aplicação. Voltando para o mundo de dados, você tem o Analytics que pega o dado bruto e transforma ele num dado mais valioso. E aí pode ser utilizado para qualquer aplicação. Então, depende da aplicação, você vai ter uma questão de um Analytics trabalhando por trás para refinar o dado e adicionar valor agregado a ele. As empresas estão percebendo esse petróleo que são os dados? Todas. Todas estão muito preocupadas com isso. A gente já tem as OTTs, as grandes OTTs, Google, Facebook, Amazon, trabalhando nisso fortemente. Você sempre dá o aceito nas condições e termos, mas ali no meio está escrito que eles vão usar os dados. Lógico que não pessoalmente, mas em forma de padrão. E todas estão preocupadas com isso. Isso aí é o que vai movimentar a economia no século XXI. Então, vamos lá.